É isso ai pessoal, tamo ai né, aqui ta fazendo a, isso aqui é a duplicação da 277 ó, só ta duplicando ai a obra pra duplicar Tinha que ser duplicada toda né Fica ótimo né Bom demais, bom demais, só ta trabalhando, só ta trabalhando ai É bom a gente ver, obra né, obra é sinal de progresso né Onde tem obra tem progresso Rodovia em obra Eu não, não considero Problema Ah ta em obra, qual problema, garra Mas os benefícios virão né gente Os benefícios vão vir Então Obra é bem vindo Obra de infraestrutura, esse país ta precisando de mais né Olha esse trecho aqui da 277 aqui ó Entre Cascavel e Foz né Ficou um movimento grande Por causa do Merbossu Tendo essa rodovia aqui tinha que ser Duplicado Duplicado há muito tempo Deveria ter sido né Aí é uma obra de arte Olha Isso de uma obra de arte é São as pontes né Eu lembro quando a Uma vez que eu tava no sul lá Na 101 Estava duplicando também isso Aí fechava uma pista Que tinha Beleza Tinha umas rochas lá Que eles tinham que detonar Aí o pessoal 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 puxava Pessoal parava Parava uma pista Parava outra Pra ter Detonado Fazendo detonação das Das rochas lá Aí ficava meia hora Parada Aí o pessoal Chiava Que 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 Aí o pessoal tem que entender gente Isso aí ó Isso aqui é ótimo Ó Obra cara Obra O Brasil precisa de Obra de infraestrutura Entendeu Um país Pra poder crescer Tem que ter obra de infraestrutura Rodovia boa Entendeu Pra poder Escoar sua produção Cara Pra Porque senão Transporte fica Fica tudo caro né Não é só o transporte não Tudo fica caro Meu Tem gente que Não tem Consciência disso Né Tem Os botões Disse que Não tem consciência É cama de tudo Burac Burac Buracon Cara Eu acho que é só Eu acho que outra coisa que Eu também Acho que Rodovia cara Não deveria passar dentro de cidade não É um Muito lugar Rodovia passa dentro dentro de cidade É uma complicação danada Eu acho que as rodovias de grande fluxo de caminhão Eu acho que é O governo municipal, estadual, federal mesmo no caso Seria o governo municipal e o estadual né Em parceria com o governo estadual Os municípios Fazer tipo um Rodanel Para poder Desviar Do centro Da cidade né Isso seria bom Para a cidade Para os moradores Da cidade Para o fluxo né De trânsito na cidade E também Para o transporte de carga né Transporte rodoviário Seria bom para todo mundo né Mas é isso ai gente Vamos filmar só esse trechinho aqui Mostrando pra vocês ó A duplicação da 277 aqui Cascavel ó Tchau 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 Tchau